Neste admirável mundo novo Religião é o óbvio do povo Deus Pai Todo-Poderoso Dati-se ao órfão e disse-o orgulhoso Que a merda também enfrenta-se a alegria A uns a tudo e a outros lhe alegrias Só tens poder para fazer tudo Porque a razão da miséria não voltou Tira-Bé a Fatima Fazer vigías E com esta puta sem valência Trova- Algumas da família Pobres de criança abusadas para o doutor Travendo justiça temos de mudar o mundo Crianças em defesa que ele não deram a mão Abusadores de criança depois puxos para o caixão E depois puxos para o caixão Se acontecesse com os meus Não eram eles que lhe ofereceram eu Nesta admirável mundo novo Religião é o óbvio do povo É o espérito do poderoso Diz o órfão Diz o órfão Diz o órfão E diz o orgulhoso Diz o órfão Diz o órfão